Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo, o importante é que seja bom, olha que lugar lindo Pra mim é bom dia ainda Rapaziada, eu tô aqui dando um rolê com a minha mãe aqui Pra ela dar uma relaxada aí, que ela já tá aqui o tempão só arrumando casa e tal E não vem nem um dia na praia, de frente pra praia não vem nem um dia na praia Hoje eu vim dar um rolê com ela Aí eu vim aqui no final da praia aqui, cara Eu já fiz um vídeo aqui, né, mostrando a cidade de Tabatinga Aí eu vim aqui na praia aqui, rapaz, sabe o que eu encontrei, maluco? Cara, eu encontrei um carro que caiu dessa altura aqui que vocês estão vendo aqui, dá pra ver? Um carro que caiu dessa altura aqui, cara, olha lá Que coisa louca, olha essa altura que o carro caiu, ó Olha lá o carro lá, tá vendo? Dá pra ver aí, eu não sei nem onde que tá essa parada Mas vai lá ele lá Então, vou lá pra mostrar esse carro pra vocês como que ficou Que situação, cara, muito sinistra Vamos lá ver essa parada, loucura Eu não tô nem com a câmera aqui, eu tô gravando o celular da minha mãe, cara Vambora lá Música Não tem nada enferrujado, ó O barro É um Chevrolet, ó Foi esses dias, cara Não tem nem ferrugem no carro, foi essa semana Olha Que situação, será que jogaram? É carro roubado que jogaram? Ou foi assim, ó Tá com gás e tudo ainda, filho Olha Lugar aqui é bom, porque se fosse qualquer outro lugar, esse gás já não tava mais aqui Ainda não identifiquei que carro é esse Deu pra ver que é um Chevrolet Vou passar pra cá por causa do vento, pra não pegar o vento Ah, parece um Corsa Meriva, Meriva É um Meriva Caraca, velho Ó, tá tudo novinho ainda Nem ferrugem tem Pode ter sido um carro roubado que jogaram aqui Ou foi um acidente Ah, ontem eu vi Foi ontem isso, foi ontem Ontem eu vi a ambulância passando pra cá Com certeza isso foi ontem Olha que situação Ó, motor, tudo novinho Foi ontem mesmo, ó Aqui tudo novinho Cheio de peça ainda Isso aqui qualquer outro lugar do mundo já tinha levado tudo Ainda tá pingando óleo Que loucura, cara Por favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí A mamãe lá catando os negocinho na praia lá Que ela cata, cata, cata e depois deixa tudo guardado Coisa de velha Olha isso aqui Que desastre, hein, cara Parece que não tinha ninguém dentro do carro, né Porque apesar que a maré encheu, porque senão tinha sangue aqui, tinha alguma coisa aqui Não, não tem nada de sangue dentro do carro Parece que jogaram o carro mesmo, não sei, não dá pra saber não Olha Já tem aqui um negocinho aqui Passaram no mercado ainda Olha a altura Deixa eu ver se eu boto mais longe Aquela ponta lá Aquela ponta lá Eu nunca fui, eu tenho maior vontade de ir Tava até falando pra minha mãe aqui Já fui até uma parte, mas não cheguei lá na pontinha lá não Isso aqui, eu nunca fui na Havaí, mas isso aqui não parece Havaí Ó Muito lindo Rapaz, antes eu tava em casa, escutei a ambulância passando Subi no morro E eu não sabia Passou uma, depois passou outra Até o vizinho lá comentou Tu viu pra onde foi a ambulância e tal Aí hoje tem isso aqui Deve ter sido isso aqui, né Porque aqui também é a parte alta do morro Minha ambulância fez esse sentido aqui Agora se Se tem, se tinha gente ou não Tomara que não tinha Tomara que seja Alguém que jogou o carro mesmo Melhor do que Apesar de Se for roubado, né Deixou alguém aí Não é legal essa parada Mas é melhor do que morrer alguém, né Cara Então tomara que não tenha morrido ninguém Eu não vi comentário nenhum Não vi nada no jornal, na internet Apesar que A minha internet só vem notícia de Portugal, né Porque eu praticamente sou de lá, né Então Na verdade atualmente eu sou de lá, né Praticamente não Atualmente eu sou de lá Então só vem notícia de Portugal Mas Minha mãe que conversa muito com a vizinhança Eu não sou de conversar E ela vai Com certeza Ela vai ficar sabendo de alguma coisa aí Ontem eu tava até conversando Conversando com o vizinho lá Mas ele também não sabia Porque Ele que perguntou Se eu tinha Ai, ai, ai Olha aqui Ele que perguntou se Se eu vim pra onde foi a ambulância Então é sinal que ele não sabia de nada Mas hoje Como ele toma conta das casas aqui Ele faz trabalho aqui Hoje ele deve saber de alguma coisa Sobre esse carro Ele sempre passa lá pra trocar uma ideazinha comigo E Vamos ver Se Qualquer notícia aí No próximo vídeo eu comento sobre Sobre esse vídeo aqui Aí O que vocês acham desse lugar aqui Muito lindo, né? Então é isso aí, galera Um vídeo Espontâneo Sem Um vídeo espontâneo Sem Sem programação Sem conteúdo Sei lá Não sei se parece Conteúdo Não É sem conteúdo Porque Foi uma coisa que eu não Que eu não planejei Nem nada Eu nunca pensei em fazer Um vídeo desse Mas é isso aí Jesus abençoe todos aí E Daqui a pouco eu tô de volta aí Eu tô com um vídeo pronto lá Pra mostrar lá uma coisa Já falei no outro vídeo Tô falando desse aqui de volta Tô no vídeo pronto lá Pra mostrar É A situação, né? Do bugueiro, né? Porque essa praia aqui Antigamente, cara Era muito bugue que passava Porque essa hora Tava passando um atrás do outro E agora mudou o esquema aqui O esquema foi pra Eles estão agora Voltando aqui Agora Vem de ser bugue Agora eles estão com Mixubishi Eu nem sei se é Se é a nova Pajero Não sei Não sei qual é a parada não Pajero é da Mixubishi, né? Mixubishi Pajero Da Jeep é xeroquíssima Essa é a nova Pajero Aí tem umas Santa Fé Tem umas Toyota SW4 Também Mas a maioria é da Mixubishi mesmo Mas esse aí é a história pra outro vídeo Aí Vai ser o próximo O próximo em nome de Jesus Valeu Que Jesus abençoe todos aí Dá um tchau pra galera aí, mãe Valeu